Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. Pessoal, acaba de ser divulgado o edital do concurso do Banco do Brasil. Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Já senta uma retada no like aí, porque esse vídeo merece, com certeza, vai te ajudar bastante. Esta pode ser a oportunidade de sua vida, visto que temos mais de 2 mil vagas espalhadas por todo o Brasil. Eu me chamo Andrade Van, sou pedagogo e te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Temos vídeos aqui todos os dias em relação a concursos públicos. Então já ativa o sininho aí para não perder nada. Então, pessoal, o concurso do Banco do Brasil vai acontecer em todo o território nacional. Serão 2 mil vagas imediatas e mil vagas de cadastro reserva. Essas vagas irão ser separadas entre as 5 macro-regiões do Brasil e as 558 micro-regiões. Então o Banco do Brasil é separado assim em macro e micro-regiões. Tudo bem? As inscrições iniciaram-se hoje, no dia 23 de dezembro, e se estenderá até o dia 24 de fevereiro. Só de período de inscrição será 2 meses. Quase nunca estava saindo concursos assim a longo prazo, né? Geralmente estava saindo bem rápido um mês de inscrição, depois de 2 meses já eram as provas, como foi o concurso do INSS. Então não dava tempo se preparar para a prova. Agora aqui no concurso do Banco do Brasil vocês terão 4 meses para se preparar para a prova. Então dá muito bem de iniciar agora os seus estudos e ter uma grande chance de aprovação aí, brigar junto com o pessoal. Porque 4 meses serão mais de 120 dias, né pessoal? Então, o valor da inscrição? R$50,00. Vocês podem ver aqui a página do concurso para vocês baixarem o edital. Vou deixar este link aqui para vocês baixarem o edital, dar uma lida aí, gerar no edital, porque não precisa ter pressa em relação a ler o edital ou não, porque temos 4 meses ainda daqui para a prova. Então dá muito bem você destrinchar todo o edital para só então você ir para outras etapas, né? Então pessoal, o concurso terá 70 questões de múltipla escolha, tá bom? 25 questões serão de conhecimentos básicos e 45 conhecimentos específicos. Também tem redação que é de caráter eliminatório e classificatório também, tá bom? A prova, pessoal, será aplicada lá no dia 23 de abril. 4 meses certinho para a aplicação das provas. Olha aí, 4 meses, dia 24 de abril de 2023. É quase que é um concurso a longo prazo, digamos assim, né? Visto que tem uns concursos atrás aí que estava vindo tudo pertinho um do outro. Então, para você baixar o edital, né? Nós vamos estar trazendo mais informações para vocês. E para baixar o edital é só vir aqui no link e pesquisar. Na verdade, você já vai cair nessa página aqui e você vai poder baixar o edital. Vou deixar este edital disponível também lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Se você quiser ir para lá, o link também do grupo está aqui na descrição. Um grande abraço, fico por aqui. Falou e até o próximo vídeo!